. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao simpósio Qualidade de Vida no Serviço Público, uma realização da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, com apoio da Presidência do Tribunal de Justiça, da Escola Paulista da Magistratura, do CETRA e das Secretarias da Área da Saúde e de Primeira Instância do Tribunal, tendo por objetivo transferir conhecimentos e promover a reflexão sobre a importância da promoção de saúde e melhoria do clima organizacional nos ambientes de trabalho. Compõem a Mesa dos Trabalhos o excelentíssimo desembargador José Renato Nalini, Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, deputado federal Gabriel Chalita, os juízes assessores da Corregedoria, doutora Tânia Mara Arruali, doutora Maria Fernanda de Toledo Rodovalho e doutor Ricardo Skaff, a doutora Maria Ângela Maúl Filagoa, secretária da Área da Saúde do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e senhor Cauí Carlos Lutérgulo de Aguiar, diretor-assessor da Presidência e coordenador do CETRA. Nós agradecemos a participação dos funcionários aqui presentes e também dos 757 servidores inscritos que nos assistem nas 28 comarcas do interior, Amparo, Assis, Barretos, Cardoso, Casabranca, Catanduva, Duartina, Franca, Garça, Ilha Bela, Itapetininga, Itatiba, Matão, Mococa, Mogi das Cruzes, Pedregulho, Pindamonhangaba, Piracicaba, Presidente Bernardes, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Serra Negra, Sertãozinho, Sumaré e Tietê. Senhoras e senhores, para promover a abertura dos trabalhos, anunciamos a palavra do excelentíssimo desembargador José Renato Nalini, Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Bom dia a todos. Bom dia mesmo. É uma alegria estar aqui novamente com todos aqueles que estão compreendendo esta nova fase do Tribunal de Justiça, em que o nosso capital é o ser humano. Nós estamos querendo investir naqueles quadros que permitiram que o Tribunal de Justiça viesse a cumprir a sua missão, evidentemente com falhas, porque é uma empresa humana, mas graças ao entusiasmo, ao devotamento, ao verdadeiro heroísmo daqueles que ficaram esquecidos durante um período, por razões compreensíveis. Tribunal que cresceu demais, nós vamos nos aproximando de 50 mil servidores, nós temos 2.400 magistrados, nós passamos por um processo de unificação da segunda instância, que deu muito trabalho à administração, mas quis a providência que neste bienio nós tivéssemos à frente do Tribunal um jovem idealista, dinâmico, incansável, que é o desembargador Ivan Sartori, e nós estamos muito coesos, a administração toda, o Conselho Superior da Magistratura, o órgão especial e a cúpula do Tribunal, todos nós interessados em recuperar o tempo perdido. Estamos fazendo o melhor possível. E um dos projetos que eu acredito muito é esse projeto de fazer com que cada pessoa se sinta imprescindível a essa missão de fazer a justiça da melhor forma possível. E é por isso que nós estamos trazendo aqui pessoas que têm algo a dizer. Os funcionários têm nos trazido sugestões, os servidores têm participado, têm correspondido, vejam hoje, 728 colegas participando, muitos deles incentivados pelos juízes, e oferecem nomes, oferecem sugestões de quem eles gostariam de ouvir. Então, hoje, o professor Dr. Gabriel Chalita está aqui hoje, porque ele é uma pessoa que há muitos anos se propõe a transmitir uma mensagem de otimismo, de valorização do humano, de uso da filosofia para mudar o dia a dia das pessoas. É alguém que tem muito mais livros do que a idade dele. Não é por acaso que, muito jovem, ele foi escolhido para ser imortal da Academia Paulista de Letras. E é muito difícil nós passarmos por aquela barreira de 39 imortais, ciosos, de fazer com que a academia, que tem 103 anos, guarde a tradição da cultura de São Paulo. Até por isso que ele está aqui, para falar o estado de São Paulo inteiro, a todas as comarcas, daquilo que ele conhece, daquilo que ele vem semeando há muitos e muitos anos. O professor Gabriel Chalita escreve desde os 14, 15 anos. Então, é alguém que tem muito a dizer. Eu tenho certeza de que todos nós vamos aprender um pouco mais com a palestra dele, e logo a seguir também com outro jovem, que hoje está disseminando o humanismo no direito, o doutor Ricardo Saeg. Eu gostaria de agradecer a todos. Pedir que vocês continuem a sugerir, que ofereçam nomes. Os senhores sabem que as pessoas que têm vindo aqui, têm vindo espontaneamente. Se nós fôssemos pagar o que o professor Gabriel Chalita vale, em termos de conferência, e o Brasil e até os países do exterior disputam a sua agenda concorridíssima, nós não teríamos condições de pagar. Eles vêm voluntariamente, espontaneamente, porque acreditam num projeto de revitalização da justiça. E nós só conseguimos revitalizar a justiça se nós revitalizarmos aquela crença de que cada um de nós está fazendo o possível para que o judiciário seja uma das instituições mais respeitadas, mais admiradas, mas principalmente mais amadas do Brasil. É esse o nosso projeto. E para isso nós contamos com todos os senhores. Bem-vindo, professor Gabriel Chalita. A palavra é sua. Agradeço o Cauí, que é um lutador, a Mariângela, que vai cuidar da saúde de todos nós. Não esqueça dos velhinhos aqui. E os meus juízes auxiliares, a Maria Fernanda, a Tânia, o Ricardo, a Maria de Fátima, e todos os que estão, o Ricardo, o Sávio, se eu tiver que falar o nome todo, eu tiro o tempo dele. O pequeno atraso é por causa da tecnologia. Nós estamos aqui às 10 horas. Está bom? Muito obrigado. Senhoras e senhores, então é com grande honra que apresentamos o primeiro palestrante do dia, deputado federal Gabriel Chalita, doutor em Filosofia do Direito em Comunicação e Semiótica, mestre em Direito e em Ciências Sociais, e graduado em Direito e Filosofia. Foi secretário da Juventude, Esporte e Lazer, e posteriormente secretário da Educação do Estado de São Paulo, além de presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação. Em 2008, elegeu-se vereador da cidade de São Paulo, destacando-se como o mais votado do Brasil. Atualmente, exerce o primeiro mandato como deputado federal, tendo sido eleito com mais de meio milhão de votos. Toda a trajetória de Gabriel Chalita é dedicada à causa da educação. Chalita é membro da Academia Brasileira de Educação e da Academia Paulista de Letras. É também professor dos cursos de graduação e pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Senhoras e senhores, para abordar o tema competição versus cooperação, com a palavra, deputado Gabriel Chalita. Bom dia. Bom dia. Quero agradecer esse convite de estar aqui hoje falando com vocês, pessoas que fazem com que a justiça aconteça no Estado de São Paulo, aqui na capital e no Estado de São Paulo. agradecer o meu amigo, irmão, mestre, doutor Nalini. Ele, para mim, é uma referência na filosofia, no direito, na literatura. Eu, aliás, tenho a honra de, muitos dos meus livros, ele ler primeiro, puxar a orelha das sugestões, criticar. Mas o doutor Nalini, além desse cabedal de conhecimentos jurídicos, é um ser humano extraordinário. Então, é muito bom saber que hoje São Paulo tem como Corregedor-Geral da Justiça um grande humanista, um homem que tem um discurso e uma prática de muito respeito ao ser humano. É uma honra estar aqui com vossa excelência, doutor Nalini. Cumprimentar os componentes da mesa, doutora Tânia, doutora Maria Fernanda, doutor Ricardo, doutora Mariângela, doutor Cauí, e todos vocês que aqui estão. Essa reflexão sobre competição e cooperação, quem primeiro fez essa reflexão foi Rousseau. Olha que interessante. Rousseau, quando criticou o sistema educacional da sua época, Rousseau dizia que as escolas, elas estavam muito preocupadas com a competição e elas não conseguiam perceber a importância e o significado da cooperação. Já naquela época, falava-se em competição. quem é o melhor, quem é o mais bonito, quem é o mais inteligente, quem é o mais rico, quem é o mais famoso, o mais, o melhor. E isso fazia com que as pessoas perdessem essa grande oportunidade de compreender que o desenvolvimento humano só se dá de forma social, de forma cooperativa. Rousseau diz o seguinte, O mal do mundo começou quando alguém que dançava de um lado, dançava sozinho, ninguém via sua dança e ele estava dançando e feliz com a sua dança. No outro lado, alguém dançava também e também feliz com a sua dança. Aí alguém chega, olha esse primeiro dançando, fica reparando, vai lá, olha o segundo dançando e diz para o segundo, o outro dança mais bonito do que você. Aí esse segundo resolve matar aquele primeiro para que ele continuasse a ser aquele que dançasse tão bem quanto ele imaginava que de fato dançasse. A competição é um fenômeno presente nas relações humanas, mas a competição, ela pode fazer com que estas relações humanas, elas sejam profundamente medíocres, tacanhas, pequenas. É o fato daquelas pessoas que querem subir na vida pisando nas outras pessoas. A gente desconsidera essa riqueza das relações humanas que marca o que de mais bonito tem o ser humano. Aristóteles, quando discute o conceito do homem como um animal social, do ser humano como um animal social, ele reflete, depois Tomás Jaquino fala isso de forma mais poética, trazendo elementos religiosos também, que Deus quis nos fazerem perfeitos para que na relação uns com os outros nós fôssemos buscando essa perfeição. Porque nós somos imperfeitos. O ser humano é imperfeito. Quando eu começo a exigir de mim mais do que eu posso dar, eu começo a destruir os meus sentimentos e começo a destruir a minha própria identidade porque eu não consigo ser aquilo que eu gostaria de ser porque alguém imaginava que eu pudesse ser. eu não posso viver a minha vida para satisfazer o desejo de outra pessoa. Em nenhum processo interrelacional. Nem na paixão. Se a minha namorada não gosta de mim do jeito que eu sou, ela acha que eu deveria fazer mais uma lipo, que eu deveria fazer mais uma operação de nariz, mais uma operação de queixo, mais uma operação de seio, mais uma operação de não sei o que, ela não gosta de mim. Ela gosta de uma imagem que ela tem e que eu não sou aquela imagem, eu não sou um pedaço que está faltando na tessitura dela. As relações humanas, quando elas são projetivas, elas se tornam infernais. Porque eu vou projetando no outro alguma coisa que o outro não é obrigado a dar para mim. Porque o outro é o outro. E eu sou eu. Aí estão as imperfeições de Tomás de Aquino. Mas Sartre, quando pega esse conceito, ele vai mais a fundo nessa dimensão do inferno das relações humanas. Há uma obra dele chamada Entre Quatro Paredes, em que Sartre conta a história de três pessoas que vivem no inferno. Garçã, Inês e Estélio. Os três estão no inferno. Então, Garçã morreu, foi para o inferno, ele não sabe onde ele está primeiro, e ele começa a se assustar com o servo, ele percebe que ele não tem pálpebras, que ele não pode piscar, ele percebe que a luz não se apaga, então é sempre dia, e ele não pisca mais. É a dimensão da consciência de Sartre. E aí vem a segunda personagem, que é Inês. O Garçã, quando vê a Inês entrando, acha que a Inês é o seu carrasco, porque ele imagina que o inferno é um local em que tem a carrasco. E aí a Inês começa a olhar para ele e eles começam a conversar. Aos poucos. E depois chega a Estélio. A Estélio é uma mulher que entra ali no inferno, naquela sala, e a preocupação dela, a primeira, é com o vestido dela, porque ela está com o vestido azul e a poltrona que lhe cabe é verde. Uma pessoa com o vestido azul não fica bem sentada numa poltrona verde. Então, a preocupação da Estélio, primeiro, é essa a preocupação. Mas ali os três começam a se relacionar. Garçã, a história de Garçã é a seguinte, Garçã fugiu da guerra. Ele fugiu porque ele é um covarde. Isso na opinião da Inês. A Inês olha para o Garçã e o Garçã começa a contar um monte de história para ela e ela fica olhando e fala assim, Garçã, você quer convencer quem? Você é um covarde. Eu não sou um covarde, diz o Garçã. Eu sou mal. Olha, eu era casado e tinha uma amante. E a minha amante dormia na casa comigo, no primeiro andar. E a minha mulher que dormia no terra e ouvia os nossos gritos de amor a noite inteira. E pela manhã, minha mulher levava café da manhã para os dois na cama. Eu sou mal, eu sou cruel, eu não presto. Eu sou tudo menos covarde. Aí a Inês diz, fica olhando para ele e fala assim, você não vai me convencer. Você é um covarde. Lá na sala de redação em que você trabalhava, você caiu em domínio público. As pessoas, quando dizem sobre um covarde, dizem, covarde como Garçã. Covarde como Garçã. Ele não sou um covarde. E aí ele tenta matar a Inês. Só que a Inês está morta. Ele pega o punhal para matar, falou, estou morta, está louco? Está todo mundo morto aqui. E aí, Garçã, ele fica enlouquecido, porque Garçã precisa convencer a Inês de que ele não é um covarde. A Inês quer convencer a Estelle. Por quê? A Inês está lá pelo seguinte, a Inês é lésbica, ela matou a sua namorada e o namorado da namorada com gás. Duplo homicídio. E o lugar de pessoas que matam duas pessoas é no inferno. Então, ela está no inferno. Ela sabe que ela está no inferno. Agora, ela quer Estelle. Ela quer seduzir Estelle. Ela quer convencer Estelle. E ela fica olhando para Estelle. E é Estelle que está ali no inferno, porque é uma infanticida. Ela era casada com um homem muito mais velho, conheceu um outro homem, e aí ficou grávida, enfim, e matou a criança logo depois que nasceu. Mas ela não sabe muito bem porque ela fez isso e ela não tem muita noção de onde ela está. Ela não gosta que digam que eles estão mortos, prefere a palavra ausentes, a palavra mortos, e ela está ali. E ela está preocupada porque ela precisa de um batom, de um pó de arroz e de um espelho. E não tem isso no inferno. E aí a Inês se aproxima dela e diz assim, você quer um espelho? Imagine o seguinte, você é uma cotovia e eu sou o espelho das cotovias. Olha nos meus olhos. Vai olhando e você vai se enxergar pelos meus olhos e vai se aproximando. Vai se aproximando. Aí nisso a Estelle fala assim, ai, queria tanto que ele fizesse isso comigo, não você. E aí Inês faz de tudo e ela não vai conseguir a Estelle. E ela enlouquece porque ela quer, porque quer a Estelle. Bem, a Estelle, que é o garçã, ela fica olhando para o garçã e fala assim, eu digo que você é valentão, você não é covarde. Olha para mim, venha me beijar. Me beije que você esquece dela completamente. O beijo é o melhor esquecimento. Venha perto de mim. E garçã até acha a Estelle interessante. Mas quando ele vai abraçar a Estelle, a Inês fica olhando e como ela olha para o garçã, o garçã não consegue fazer nada. Para de me olhar. E aí, estou te olhando. Aliás, é comum os homens covardes gostarem das mulheres fracas, das bobinhas. Fique com ela. Beijo. Olha que bonito. Que bonito. Garçã, o covarde, tem nos braços Estelle, a infanticida. Que coisa bonita. Qual é a visão de Sátrea a esse respeito? E um detalhe. Todos os três gostariam de voltar uma vez à Terra. Garçã gostaria de voltar para explicar que ele não é um covarde. A Inês gostaria de voltar porque o quarto dela ficou arrumado da forma com que ela não gostaria. E a Estelle gostaria de voltar porque ela ganhou um vestidinho novo e não deu tempo dela ir em um baile usando aquele vestidinho novo. Então, os três querem voltar. Veja que interessante a reflexão satriana. Os três padecem de um problema. A felicidade de cada um deles depende do outro. Então, um projeta no outro a sua felicidade. Inês não tem culpa do Garçã querer que ela diga que ele não é um covarde. O problema é dele, não é dela. Estelle não tem culpa da Inês se apaixonar por ela. O problema da Inês não é dela. E o Garçã não tem culpa da Estelle projetar nele. Aí eu conceito de Satri que o inferno são os outros. Por que o inferno são os outros? Porque eu permito que o outro seja o meu inferno. Eu me apequeno diante do outro. Eu me destruo diante do outro. Eu careço de algo que o outro não pode me dar porque o outro é alguém diferente de mim. E a segunda reflexão interessante de Satri não tem volta. O que eu faço não tem volta. Não dá pra voltar. Claro que Satri nem acredito em inferno nem que o inferno seja isso. É uma metáfora. Mas na visão sartriana o que eu faço não tem volta. Por isso o conceito existencialista o existir significa assumir responsabilidades. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu sou responsável pelas minhas decisões. Eu sou responsável pelas minhas escolhas erradas e pelas corretas. Pela trajetória que eu tenho na minha própria vida. por aquilo que eu falo pro outro. Por isso vamos voltar Aristóteles nessa dimensão social seria fundamental que eu tivesse um diálogo entre a razão e a emoção. Quando eu tenho esse diálogo entre a razão e a emoção as minhas relações são mais saudáveis. Quando eu não tenho esse diálogo entre a razão e a emoção as minhas relações são doentias. Qualquer relação. nós nos relacionamos o tempo todo com pai com mãe com filho com profissional com quem a gente trabalha e se nós competirmos com essas pessoas e não compreendermos que nós estamos aqui para cooperar as nossas relações serão doentes. Uma mãe que começa a disputar com a filha e que quer ter o seio tão rijo quanto a filha ela vai ficar enlouquecendo porque ela vai fazer uma plástica atrás da outra e ela não vai saber diferenciar e valorizar que os seios da filha são diferentes do dela mas os seios dela tem mais história do que os seios da filha e que a beleza das idades é diferente uma mulher é linda aos 20 anos e é linda aos 60 aos 70 mas são belezas diferentes não dá para uma mãe querer competir com a filha como não dá para a filha querer competir com a mãe no meu processo de ambiente de trabalho quando eu começo a comparar aliás há um erro um erro cruel no processo educativo quando os pais comparam os filhos isso é doloroso porque esse processo de competição entre os filhos de comparação ele destrói algo que é a nossa singularidade cada um é de um jeito cada um é único e não dá para querer que as pessoas sejam todas iguais e um pai e uma mãe tem que compreender a diferença dos seus filhos não é que um filho seja inteligente um filho burro não é isso eu estava dando uma palestra há um tempo aqui na zona norte de São Paulo falando sobre bullying sobre esses problemas da violência contra a alma do preconceito enfim aí acabou e falei muito que ninguém é burro construí toda uma explicação pedagógica para mostrar que a inteligência ela está ligada a estímulos não a QI depende dos estímulos que você recebe aí acaba a palestra vem uma mãe conversar comigo falou assim Xalita adorei o que você falou concordo com você falei muito obrigado agora eu queria uma explicação você disse que não tem ninguém burro mas meu filho é o que então e o filho junto o que meu filho é se ele não é burro eu só queria entender o que meu filho é porque não entra nada na cabeça do coitado você falou para não comparar eu não vou comparar mais agora o irmão dele decora tudo tem tudo na cabeça é impressionante a inteligência do menino mas o que você acha que a gente tem e é isso a mãe não faz para o mal ela não tem a percepção e o filho ali ouvindo o burro ouvindo e não é burro são estímulos diferenciados só que ele vai ficando apequenado porque ele não tem confiança nele mesmo olha isso acontece com qualquer pessoa aí é um papel que nós que lideramos processos temos que refletir o tempo todo se quem lidera um processo se ele tem uma postura ditatorial na relação com o outro ele inibe a inteligência do outro ele inibe a criatividade do outro quantas bancas que nós participamos doutor Aline mestrado doutorado que o aluno sabe mais do que a gente porque ele ficou três anos dando aquilo quatro anos mas se um membro da banca começa a fazer pergunta em cima de pergunta confundir a pessoa o candidato não sabe falar mais nada não é que ele não soubesse ele está bloqueado emocionalmente ele não tem condições de dizer mais nada porque eu bloqueei o outro pela insensibilidade que eu tenho de compreensão das fragilidades do outro que todos nós temos fragilidades não há ninguém que seja não, esse fala que é uma maravilha nunca fica nervoso não existe isso o ser humano é carente e essa é uma novidade aristotélica nós somos carentes o que é ser carente é carecer a gente carece de aplauso a gente carece de afeto a gente carece de reconhecimento a gente carece de olhar todo mundo carece disso em qualquer cargo em qualquer posição você carece disso por isso que o amor é que dá significado à vida você anda às vezes no metrô anda no ônibus está na rua ninguém conhece cumprimenta um ou outro aí você chega em casa vem seu filho vem correndo e te abraça o seu filho dá significado à sua vida pelo amor que você tem por ele e ele por você nós damos significados à vida uns dos outros se a gente coloca se fosse uma escola se tivessem crianças aqui num coral a criança sobe no coral e ela vai procurar quem? o pai? a mãe? é alguém que dá significado à vida dela como é bonito quando a gente consegue construir um ambiente de trabalho onde nós damos significado à vida das pessoas é tão gostoso a gente chegar para trabalhar e gostar das pessoas com as quais nós trabalhamos e por que que a gente gosta dessas pessoas? porque nós reparamos essas pessoas porque elas nos reparam porque um ajuda o outro a gente passa grande parte da vida trabalhando e é cruel a gente trabalhar num clima pesado em que a pessoa só reclama que a pessoa só te acusa que a pessoa só vê problemas em você não é que nós não devamos corrigir as pessoas orientar as pessoas mas é a forma de fazer isso é a forma que nós nos relacionamos com as pessoas é que faz toda a diferença eu quando eu assumi a secretaria de educação aqui do estado eu me lembrei que quando eu tinha 15 anos eu vim para São Paulo junto com a diretora da minha escola lá de Cachora Paulista e eu era professor já eventual eu ficava rezando para as professoras ficarem grávidas para pegar mais aula eu dava aula de qualquer coisa elas pegavam licença maternidade eu comecei a dar aula de matemática depois fui para ciências português o que tinha eu pegava para dar aula até depois virar professor de filosofia enfim mas eu me lembro que eu vim com a diretora da escola e ela tinha que trazer um documento na secretaria de educação ela veio de Cachoeira até aqui ônibus pegamos o metrô eu feliz da vida nossa secretaria de educação aí a gente chega e a diretora esqueceu um tal de um carimbo que tinha que ter no papel a primeira pessoa já deu uma bronca dela e disse não era sempre era uma outra sigla lá leva isso na sempre aí a diretora ficou olhando assim como ela não sabia onde era com vergonha de mim aí eu falei vamos perguntar onde fica isso e aí eu virei perguntei a mulher não sabe onde é aí eu falei não a senhora podia dizer onde é eu mais espontâneo meio que criança, adolescente a direita, a direita aí a gente foi a direita, a direita para procurar e falou mas está sem o carimbo aí chegamos lá estava fechando a porta porque era o horário do almoço aí fechou a porta ela falou a gente espera aqui vai mas está sem o carimbo enfim eu acho que a gente foi maltratado por umas 10 pessoas na secretaria naquele dia e não deu certo porque não tinha o tal do carimbo quando eu assumi a secretaria na minha primeira conversa com os funcionários eu me lembrei dessa história eu falei assim olha sabe o que eu queria pedir para vocês hoje estou começando aqui pode ser que eu seja secretário um ano, um mês, dois anos não sei eu vou passar vocês vão ficar então eu tenho muito respeito por vocês porque eu tenho respeito pelo servidor público porque nós passamos os cargos vocês ficam agora eu queria pedir uma coisa só na secretaria da educação todo mundo tem que ser educado porque é um contrassenso uma secretaria da educação em que as pessoas não são educadas a começar de mim eu também tenho que ser educado e vocês podem cobrar isso de mim porque eu serei educado com vocês e a gente começou a desenvolver uma relação na secretaria tão bonito que isso foi indo para a diretoria de ensino porque quando o professor vem com alguma coisa errada um diretor da escola não é por mal ele andou 400 quilômetros aí é um probleminha de nada eu posso orientá-lo eu posso enxergá-lo as pessoas gostam de ser respeitadas como é gostoso quando você chega num lugar e uma pessoa dá atenção para você eu vou para um cartório quando alguém me dá atenção olha para mim às vezes a pessoa está falando ao telefone isso em qualquer lugar você chega e fica olhando e ela continua o telefone e aí você fica constrangido porque parece que você está incomodando aquela conversa se ela fizesse um gesto ela está aqui no telefone e fala um minutinho só já fala com você e continua resolver o problema porque a pessoa sente que alguém a enxergou alguém me viu alguém sabe que eu estou aqui e o ser humano daí essa genialidade aristotélica o ser humano sem emoção não tem razão eu começo a ficar irracional porque eu não sou tratado da maneira com que eu gostaria ou que eu deveria ser tratado veja uma coisa são as projeções são os exageros outra coisa é a beleza dessas relações interpessoais ontem o meu ídolo na política fez 94 anos Mandela por que que para mim Mandela é um ídolo é uma referência da política contemporânea Mandela foi um homem que sofreu pão que o diabo amassou né que é a frase sofreu as maiores atrocidades que um ser humano pode sofrer ele foi torturado ele foi humilhado ele foi preso ele teve uma infância dura triste a relação dele com a mãe dele era tão ele dizia assim que a relação com a minha mãe era a relação mais bonita de todas mas minha mãe não falava nem eu mas eu sabia por alguma razão que minha mãe me amava e eu amava minha mãe ele perdeu o pai ele foi humilhado por ser negro depois ele quis participar de uma guerrilha pra acabar com o apartheid aí esse homem vai preso fica preso 27 anos ele disse que as companhias boas que ele tinha na prisão eram as poesias Mandela lia a poesia pra não enlouquecer na prisão o tempo que ele ficou na solitária ele conseguia ter poesia aí ele sai da prisão quando ele sai da prisão ele é um homem muito famoso e que logo depois é eleito presidente da república ele é eleito presidente da república os seus irmãos negros que também foram presos também foram torturados também foram humilhados querem agora que ele se vingue dos brancos até a sua família seus filhos queriam isso todo mundo queria que ele se vingue chegou a nossa vez aí Mandela diz o seguinte é uma reunião histórica dele com amigos familiares com partidários que o elegeram ele diz assim olha vocês tem razão nós somos presos fomos humilhados fomos torturados muitos de nós morreram então agora a gente pode fazer isso com os brancos também nós podemos prender humilhar matar mas daqui a alguns anos chegará um branco que vai fazer isso de novo com os negros e depois de alguns anos um negro vai chegar e vai fazer a mesma coisa com os brancos depois de mais alguns anos e vai chegar um dia que não vai ter branco nem negro porque nós matamos a raça humana por ódio e o ser humano ele não nasceu odiando Deus não nos fez para odiar as pessoas a gente para odiar tem que aprender a odiar então não percamos tempo ensinando as pessoas a odiar ensinemos essas pessoas a amar é o amor no sentido mais nobre da palavra que dá significado aquilo que a gente faz alguém que trabalha com amor faz toda a diferença no seu ofício todo ofício é importante cada um é que dá dignidade a profissão que exerce ser juiz é de uma extrema responsabilidade trabalhar num cartório também trabalhar na justiça também trabalhar dirigindo um ônibus também trabalhar dirigindo um táxi também trabalhar limpando a rua também trabalhar como médico como enfermeiro não importa a profissão que a gente exerce vocês viram há poucos dias em São Paulo dois mendigos que acharam 20 mil reais e foram devolver não importa aquilo que eu faço na minha vida o que importa é essa nobreza de caráter é essa capacidade que eu tenho de enxergar o outro quando perguntam para os seguranças do Mandela o que que Mandela tem de diferente dos outros com os quais vocês trabalharam ele dizia assim pela primeira vez a gente trabalha com alguém que sabe o nosso nome que me enxerga que me vê e é isso que a gente quer a gente quer ser visto você quer que as pessoas reconheçam aquilo que você faz porque o ser humano é assim isso não é excesso de necessidade não é isso são as relações humanas é gostoso o dom da convivência é uma delícia isso eu não me esqueço quando eu tive com a Adélia Prado em Minas eu fui dar uma palestra lá sobre literatura e uma honra a Adélia Prado estava na minha palestra e para mim é uma das grandes mulheres vivas da poesia no Brasil da simplicidade aí eu fui tomar café com ela e eu estava meio abobado diante da Adélia Prado só não pedi a Adélia em casamento porque eu vou casar com a Lígia Fagundes Teles que é mais que é nossa aqui mas aí a gente e a Adélia só fala de simplicidade ela fala cada coisa assim e aí ela conversando sobre literatura sobre os sentimentos sobre a casa que ela mora sobre o fato de não gostar de sair dali porque ali ela tem as galinhas dela ali ela tem o sol que é só dela ela tem as montanhas ali nas Minas Gerais aí de repente ai que cheiro bom que coisa boa eu falei pão de queijo ela falou assim é mas tem uma coisa melhor do que pão de queijo sente o cheiro café eu falei você gosta tanto de café assim gosto muito aí chegou o café ela pôs um pouquinho de açúcar né e falou mas sabe o que é melhor do que café ainda eu falei o que mexer o café com o dedo eu falei mexer ela falou esquenta o dedo da gente mas é uma coisa tão boa tão boa eu até na Línea mexi também pra ver se era tão bom assim eu confesso que não achei grande coisa o tal do mas o que que é isso isso é encontrar a relação da vida na beleza da simplicidade o Aristóteles dizia isso depois o Gibran Calil e o Gibran de uma forma mais poética ensinou muito isso que a simplicidade é o último degrau da sabedoria né na verdade ou a gente consegue a felicidade naquilo que é ordinário ou a gente não vai ser feliz se nós buscarmos a felicidade no extraordinário nós não seremos felizes porque o extraordinário é o que acontece de vez em quando por isso extraordinário então a pessoa gosta do Roberto Carlos vai num show do Roberto Carlos mas é de vez em quando você não vai todo dia no show do Roberto Carlos sonha em fazer uma viagem vai fazer uma viagem é de ver agora o ordinário é tomar banho espero eu é tomar banho é tomar café é ir trabalhar é encontrar as pessoas é entrar no elevador e cumprimentar a pessoa que está no elevador porque ela não faz parte da paisagem ali é uma pessoa que tem uma história falar bom dia pra quem entra pra servir café não custa não arranca pedaço os gestos de gentileza eles são fortes é esse ordinário que vai fazer com que eu sinta a presença do outro e que eu coopere com o outro eu não estou aqui pra competir o tempo todo quem é o mais bonito o mais alto o mais isso o mais aquilo isso é uma bobagem a riqueza das pessoas não está nisso quando a gente quer desenvolver um padrão de ser humano a gente perde de oportunidade de contemplar as diferenças esta beleza das diferenças e esse processo da felicidade está nessas relações eu lembro que um padre um dia contou essa história explicando porque que Deus nos fez felizes eu falei da viagem me lembrei dessa história a história é assim havia um pai e uma mãe e três filhos que sonhavam em fazer uma viagem a navio o sonho da vida deles era esse mas eles não tinham dinheiro tinham pouco dinheiro então eles tinham que economizar pra um dia conseguir realizar esse sonho já que era o projeto da vida deles fazer a tal da viagem então eles resolveram todos os meses cada um guardava um pouco do dinheiro até chegar anos depois eles tiveram lá um montante pra fazer a viagem a navio 20 dias no mar fazendo a viagem a navio eles numa alegria imensa foram lá e aí o pai falou vamos comprar o bilhete de primeira classe porque a gente demorou tanto a gente merece fazer a viagem no melhor lugar do navio e aí compraram o bilhete de primeira classe o pai a mãe e os três filhos aí a mãe falou pro marido bem e pra comer no navio a gente não tem dinheiro pra comer 20 dias não temos dinheiro mas não tem problema o que importa é que a gente está no lugar mais bonito do navio vamos fazer sanduíche de pão com mortadela a gente leva pro navio e come pão com mortadela porque qual é o problema 20 dias comendo pão com mortadela não mata ninguém e aí eles fizeram alguns sacos de pão com mortadela pra levar pra viagem a navio e aí chegaram lá sacos entraram com aqueles sacos o primeiro dia café da manhã pão com mortadela uma delícia pão com mortadela almoçaram pão com mortadela lanchinho da tarde pão com mortadela jantar pão com mortadela segundo dia café da manhã pão com mortadela almoço pão com mortadela jantar quinto dia pão com mortadela décimo dia pão com mortadela décimo quinto dia não aguentavam mais comer pão com mortadela pão duro a mortadela meio estranha mas vamos comer estamos aqui no navio No vigésimo dia, último dia da viagem, o pai falou, olha, um dia a gente tem dinheiro para pagar no restaurante do navio. Vamos comer hoje no restaurante do navio. Aí eles chegaram no restaurante, o que que tinha? Eles chegaram no restaurante do navio, sentaram numa alegria naquele restaurante, aí vem um mestre, ele falou, me desculpa, me desculpe, vocês não podem comer aqui. Aí o pai, como a gente não pode? Tirou o dinheiro e mostrou. Nós temos dinheiro para pagar. Ele falou, não, meu senhor, esse restaurante é de graça. Mas só para quem comprou bilhete de primeira classe. Esse padre ensinava o seguinte, né? Nós já nos pagaram essa melhor comida nesta viagem, nesse navio. A gente come, não tenho nada contra o pão com mortadela, é uma metáfora só, mas a gente come pão com mortadela porque quer comer pão com mortadela. A gente poderia comer nesse restaurante do navio, mas a gente se apequena, a gente se apequena em projeções, a gente se apequena em reclamações, a gente se apequena em probleminhas tão mínimos. Você fica sem falar com uma pessoa há quatro anos, porque a pessoa disse uma coisa que não desceu. Não desceu o que ela me disse. Hoje faz aniversário de quatro anos que a gente não se fala. Então vamos comprar um bolo, cantar parabéns, né? Irmão fica sem falar com o irmão por uma bobagem. A pessoa fica com raiva da outra porque não desceu, porque aquela conversa ficou meio assim. Isso é falta de maturidade. E é falta de um olhar profundo da razão da minha existência. As coisas passam na nossa vida. A gente quando tem dez anos, onze, quer fazer dezoito logo, né? Quer fazer vinte e um, quer fazer vinte e cinco, aí quer dar uma paradinha. Não para. Não para. E o tempo vai passando e é inexorável. A existência é muito curta. E a gente, se tem essa consciência de que a existência é muito curta, pra que perder tempo com bobagem? Pra que destruir a vida por bobagem? Por coisas que não tem a menor importância. O mesmo Aristóteles, quando falava das emoções, falava que na vida é preciso que a gente separe o que é acidental daquilo que é essencial. O acidental é assim, riscar o meu carro. É chato, é chato, mas não vou morrer por causa disso. Não. Hoje, exatamente hoje, faz aniversário de quatorze anos do arranhão do meu carro. Isso já passou. Isso é uma bobagem. Quebrou uma coisa, limpa aquilo que quebrou. A sua vida vale mais do que isso. Você vale mais do que isso. Disputas pro poder. Os elementos projetivos. Eu vivi na PUC, né? Lembro de uma aluna, na época, acho que agora a PUC não faz graça a Deus, mas fazia a premiação do melhor aluno. Melhor aluno disso, melhor aluno daquilo, tal, tal. E era uma briga lá. E tinha uma aluna que tinha sido a melhor aluna em várias matérias lá, ganhou prêmio na formatura. E aí ela foi fazer o concurso pra magistratura. E vários alunos da PUC entraram no primeiro concurso. E ela não entrou, né? Não entrou, foi reprovada no oral. E era brilhante. Então, a gente brincava assim, coitada da banca, você sabe mais do que a banca. E era verdade. Mas parece que ela corrigiu uma coisa da banca, ela entendeu uma coisa. A banca disse, enfim. E aí ela foi reprovada no primeiro concurso. Aí foi fazer, já ficou arrasada. Foi fazer o segundo concurso da magistratura. De novo, passou muito bem no escrito. Foi reprovada no oral. Aí tudo, mas você não passou? Você não passou? E aquela carga de responsabilidade, porque era melhor, o pai queria que ela fosse melhor. E o sonho do pai dela é que ela fosse juíza. Não era o sonho dela, era do pai dela. E ela tinha que realizar o sonho do pai dela. Aí no terceiro exame, ou no quarto, ela repetiu no escrito já. E aí foi. E essa menina assim, se trancou. Eu convidei para ser professora junto comigo. E eu vi assim, aquele talento desperdiçado. Ela falou comigo só quando meu pai morreu. Ela não atendia mais ninguém, porque ela frustrou a vida do pai dela. Veja, não é uma questão da inteligência. São os bloqueios que nós vamos criando por uma exigência que é colocada em cima de nós. Não passei no concurso da magistratura, não acabou a minha vida. Não passei nessa prova, não acabou a minha vida. Eu preciso ter esse olhar diante da minha vida, do significado que a minha própria vida tem para mim. E daquilo que é acidental é essencial. Não é isso que vai desmerecer ou destruir a minha história. A nossa trajetória, ela fica muito mais bonita quando a gente tem essa consciência de que o banquete já está pago. Não precisa comer o pão com mortadela. Eu digo isso quando a gente fala de histórias de amor. Para terminar, já estou estourando o tempo aqui, já vou terminar. Para terminar, eu me lembro de uma aluna minha no Mackenzie. Um dia essa aluna chegou na sala de aula. E eu tenho, graças a Deus, uma relação muito boa com os meus alunos. Aí ela chegou e eu falei, tudo bem? Cumprimentei a Luciana. Tudo bem, Luciana? Ela falou, não, não. Hoje eu não estou bem, não. Estou péssima. Eu falei, o que aconteceu? E aí eu não ouvi direito o que aconteceu. Enfim, comecei a dar aula. Estava falando sobre Kelsen. Quase final do ano. Aí ela vira no meio da aula e fala assim, poxa Alita, que decepção. Eu falei, por quê? O que aconteceu? Você fala que é nosso amigo, que gosta da gente, que enxerga a gente. Cada aluno para você é importante. Eu falo que eu estou mal e você não me dá atenção. Eu falei, não, depois da aula a gente conversa. Mas eu não estou mal depois da aula, eu estou mal agora. Eu estou mal. Mackenzie tem 90 alunos na sala, né? Eu falei, sua sugestão qual é então? Ele falou, não, deixa eu falar que eu tenho. Eu falei, então, pois não. Ela falou, Xalita, homem não presta. Homem não presta. Eu falei, por que que homem não presta? Não presta. Homem não presta. Homem safado. Eu vou contar o que o meu namorado fez comigo. E aí contou o que o namorado fez, né? Todo mundo prestando atenção na história do namorado dela. Eu ouvindo lá com atenção. Aí acabou, eu falei, e o pior? Eu juro, professor, é o oitavo que faz a mesma coisa comigo. Eu sou uma idiota. É o oitavo. Aí vira um aluno e falou assim, ó, professor, posso falar? Eu falei, fica à vontade. Tudo bem, ela tem razão. Tem homem que não presta. Agora também tem mulher que não presta. Posso falar da minha namorada? Eu falei, pode. Que é o Zem espera. Fica, o que aconteceu com a sua namorada, né? Bem, aí a gente começou a brincar, falar. Eu falei, deixa eu contar uma coisa pra você sobre a paixão. Olha que dado interessante sobre o significado da paixão, né? Platão, quando fala do amor, ele fala do amor ágape, né? Que é o amor pela humanidade. Do amor filia, o amor fratrias, que é o amor amigo. E do amor eros, que é esse amor paixão. Quando você é flechado pelo amor, né? E o amor eros é um amor brincalhão. E ele faz uma reveravolta imensa na cabeça da gente. E quanto mais apaixonado a gente está, e quanto menos correspondido, mais enlouquecida é a nossa paixão. Por essa teimosia na visão platônica que eros deposita dentro da gente. Tem uma história de uma freira chamada Soror Mariana do Alcoforado. Uma história linda de uma freira que se apaixona por um soldado. O soldado era francês, estava servindo em Portugal. Ele começou a disputar com um amigo dele uma aposta pra ver quem conquistava a freira mais bonita. A freira mais bonita era a Mariana. E ele começa a fazer tudo pra conquistar a Mariana. Então ele mandava flores, mandava cartões. Ele desfilava com o cavalo em frente. A sacada em que ficavam as freiras fingia que ela caía. Ela tinha, assim, desejo de segurar. Ele fez tudo que um homem ia à missa todos os dias pra encontrar com ela. E aí um dia ele manda um cartão. Ela não sabia quem era ainda, mas via aquele homem na missa, no cavalo. Manda um cartão convidando pra que ela encontrasse com ele num dia, onze horas da noite, no convento, em algum lugar do convento. E ela, quando lê aquilo, ela fica indignada, porque ela é freira. Isso é uma falta de respeito com ela. Ela jamais vai se encontrar com ele. Ela não sabe quem é. Se é esse, pior ainda. Ela não vai. Ela não vai. Ela não vai. E ela foi. E ele não foi. E ela fica enlouquecida com isso. No dia seguinte ela quer encontrar com ele e xingar, mas ele vem com uma cara de santo, então ela começa a achar que não é ele. Que é algum outro. Que se aproveita e diz... E ela vai enlouquecendo. Aí recebe uma carta pedindo desculpas. Mas, enfim, ele marca, mas uma vez não vai. Na terceira vez ele vai. Aí ela vê que é ele mesmo. Ela quer bater nele. E aí ela bate, ela o ama. E ela tem uma grande noite de amor com ele. Pra ela, um amor que mudaria a sua vida. Pra ele, uma aposta. Era só uma aposta. E aí ele gosta um pouco dessa relação com ela e começa a se encontrar algumas vezes. E um dia ela recebe uma carta, ele dizendo que teria que voltar pra França. Ela vai lendo a carta e fala, ai que ótimo, nós vamos pra França, né? Achando que era um convite. E aí quando ela vai lendo a carta, ela vê no meio da carta que ele já havia partido. A carta era uma despedida e eles não iam se ver mais. Aí essa freira fica louca. Ela enlouquece e começa a falar isso pro convento. Olha que coisa interessante. A madre teria que expulsar a freira. Porque freira não pode ter uma relação com soldado nem com ninguém. Mas a madre se compadece do sofrimento da freira. Chega pra ela e diz assim, Mariana, escreve uma carta pra ele. Pra entender as razões que o fizeram partir. E eu consigo, com seu irmão, que ele o localize em Paris. E vamos tentar ver a resposta dele. Não fique assim. Aí ela acha estranho aquilo da madre, mas obedece. Começa a escrever e escreve uma linda carta de amor. Dizendo que ele foi o homem que mudou a vida dela. Que foi o homem que conquistou o coração. Que foi o homem que fez com que os seus amanheceres fossem completamente diferentes. Que se um dia eles se encontrassem, a vida dele seria linda. Mas ela sabe que ele já deve estar com outra. Então ela torce pra que ele pegue alguma doença muito séria com essa outra. Que ele padeça, que ele fique destruído, que ele fique arrasado. Mas se ele estiver à beira da morte, ela está à disposição pra cuidar dele. Na beira da morte. E vai cuidar até o fim. E vai ajudá-lo a viver novamente. O que é o amor? O amor é isso. A paixão é dual. E sentimentos duais. E a carta é linda. Bem, a carta foi entregue a ele. E ela ficou ótima quando ela escreveu a carta. Porque ela sabia que ele ia responder. Mas ele não respondeu. Alguns meses depois ela fica doente de novo. Aí a madre fala, escreve uma outra carta. Seja mais explícita na carta. A segunda carta é um tratado de literatura. Ela viaja os clássicos da literatura, xinga e elogia, xinga e elogia usando a literatura. Ele não responde. A terceira carta é um tratado de filosofia. Ela não... Aliás, isso é bonito de ler. Tem publicado. Chamam cartas de amor de Soror Mariana do Coforado. São cinco cartas de amor. Depois da quinta carta de amor, ela melhora. Ele nunca responde. Depois da morte dela, ele publica as cartas de homenagem a ela. E ela não morreu de amor. Ela morreu no convento e tal. Eu contei essa história lá pra minha amiga Luciana, que acha que o homem não presta. Na aula, né? E aí eu disse assim, Luciana, será que é o homem que não presta ou é o seu dedo pra escolher o homem que tá com problema, né? Porque é o oitavo que faz a mesma coisa. Mas retomando o Kelsen, que fala da justiça. Será que não é uma injustiça comigo mesmo o mendigar afeto? Será que não é uma injustiça comigo mesmo eu me destruir por causa de alguém que projetou em mim uma coisa que eu não sou e que eu projetei no outro uma coisa que o outro não é? Que ele não será capaz de dar pra mim? Isso vale pras relações de paixão, vale pras relações de afeto, vale pras relações familiares. Mas nós precisamos desenvolver o sentimento da leveza na relação com os outros. E nós precisamos refletir se na nossa trajetória a gente não tem sido pesado na relação com o outro. Será que eu sou uma pessoa que só reclama? Que só vê o lado ruim? Que só acusa? Que tudo é um problema? Como é que eu consigo melhorar a mim mesmo pra que a minha relação com o outro seja melhor? Nessa dimensão e nessa consciência de que nós estamos em construção. Se nós somos imperfeitos, como a gente disse no começo, a gente está em busca dessa perfeição. E a busca dessa perfeição é um processo de construção. Em que eu vou olhando dentro de mim mesmo e percebendo, poxa, eu acho que eu não cumprimento a pessoa do elevador. Eu vou melhorar nisso. Eu acho que eu tenho tratado mal as pessoas com as quais eu convivo. Eu sou incapaz de elogiar alguém. Eu terei que criticar as pessoas. Mas se eu criticar e elogiar, tudo bem. Eu estou corrigindo, eu estou ajudando, eu estou acolhendo, eu estou valorizando. Aí está a belezura da vida, como dizia Paulo Freire. Aí está a boniteza da vida. Essa compreensão de que eu estou aqui pra viver com intensidade em cada momento. Fernando Pessoa dizia, pra ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Ó sino da minha aldeia, dolente na tarde calma. Cada tua abadalada soa dentro de minha alma. Valeu a pena? Tudo vale a pena? Tudo vale a pena? A alma de vocês é pequena? É pequena a alma de vocês? É muito grande. E gente com alma grande é leve. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. 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 Nós convidamos a doutora Maria Angela Maluf Lagoa, secretária da área da Saúde, para, com os agradecimentos do Poder Judiciário Paulista, promover a entrega de uma lembrança ao deputado Gabriel Chalita. Senhoras e senhores, nós faremos um brevíssimo intervalo apenas para a recomposição da mesa e retornaremos na sequência com a segunda palestra do dia. Obrigado. Senhoras e senhores, nós convidamos à mesa o doutor Ricardo Saegui. Comporão essa mesa os juízes e assessores da Corregedoria, doutor Ricardo Skaff, doutora Tânia Mara Arruali, doutora Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, doutora Maria Angela Maluf Lagoa, secretária da Saúde, e senhor Cauí Lopérgulo, coordenador do CETRA. Senhoras e senhores, apresentamos nosso segundo palestrante, doutor Ricardo Saegui, professor livre docente em Direito Econômico pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutor e mestre em Direito Comercial também pela PUC de São Paulo, onde é titular do Conselho de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento e coordenador da disciplina de Direito Econômico do Departamento de Ciências Tributárias Econômicas e Comerciais. Nessa mesma instituição, ministra aulas no programa de doutorado e mestrado, além da graduação e é líder do núcleo de pesquisa Capitalismo Humanista. Senhoras e senhores, para falar sobre estresse, equilíbrio e superação, com a palavra, doutor Ricardo Saegui. Bom dia. Eu ia falar sentado para ser diferente do Gabriel, porque ele é maravilhoso, né? Eu até pensei em não levantar mesmo, porque eu ia ficar escondido ali. Realmente, eu tenho um depoimento a dar a respeito dele. Ele é uma pessoa excepcional. Um amigo da PUC, um filósofo, um homem que sempre agiu em prol do próximo. Eu nunca vi o Gabriel agir por ele mesmo. Eu fico muito emocionado sempre que eu vejo falar, e vejo falar reiteradamente. É um privilégio. Um privilégio falar depois do Gabriel. Eu queria, inclusive, em nome da PUC, da qual ele faz parte, agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com todos vocês. Agradecer ao doutor Naline, que teve que sair por causa de outro compromisso. E, principalmente, o Ricardo Skaff, aqui presente, pelo convite generoso. A Tânia, minha amiga querida. A doutora Tânia é minha amiga, muito minha amiga. Então, o convite dela é o convite do amigo. O doutor Ricardo já é mais generosidade. Hoje é o dia da caridade. Eu fiquei pensando. Acho que foi por isso que ele me chamou aqui, né? Bom, queria agradecer a doutora Maria Fernanda também, pela oportunidade. Sentar na mesa, me prestigiando. Eu vou precisar de muito prestígio, não é? Para continuar. A doutora Mariângela Maluf, Lagoa. Muito obrigado. Enfim, agradecer a todos vocês. Agradecer ao doutor Kaui também, que está vindo. Não é? Vamos, doutor. Eu sei. Desembargador chamante vai, né? Não dá mais um corredor, não? Desculpa. Não, imagina, imagina. Brincadeira. Eu vim aqui mais em tom de conversa mesmo, né? Em tom de diálogo, em tom de fraternidade. Queria cumprimentar todos vocês. Agradecer a oportunidade. Na pessoa da minha amiga querida, que é a Alessandra. Não é? Uma amiga de tantos anos. Nós estudamos juntos. Eu olho para vocês, eu vejo os meus pares. Realmente, na linha do Gabriel, eu também tenho esse pensamento humanista, humanista cristão. Não é? É laico para o direito. Mas eu acho que a fé é de uns, mas a cultura é de todos. E a cultura cristã permeou o pensamento da humanidade. Ele dividiu a história em dois capítulos. Antes dele e depois dele. Meu segundo doutorado, eu fui estudar o Cristo antropológico, na antropologia, nas ciências sociais da PUC, para justamente entender essa perspectiva cultural e não querer evangelizar as pessoas de modo algum, mas, na minha condição de docente, difundir essa ideia. Eu acho que hoje, a grande crise é justamente essa crise, não é? Do embate entre os valores e a matéria. Felizmente, eu tenho certeza absoluta que os valores vão prevalecer. Eu não tenho dúvida disso. Porque sempre que parece que a matéria está ganhando, sempre que parece que o existencialismo está prevalecendo, no final das contas, os valores emergem e sufocam aquele materialismo. Essa é a grande luta, essa é a grande perspectiva de nós todos. É a perspectiva do enfrentamento. E eu reparei, eu acho que foi por isso que o Ricardo me convidou, não é? Queria, de novo, agradecer a oportunidade. E eu me deparei com uma situação muito crítica na minha vida, uma situação de estresse profissional imensa. E, por conta disso, eu vou dividir com vocês a minha experiência. Porque o que eu percebi ao longo da trajetória é que, realmente, a vida não é fácil. Pelo contrário, a vida é cruel. Mas como justificar uma vida cruel se eu acredito numa instância superior de amor? Não é desse amor ágape que o Gabriel fala, que não é um amor bricalhão, não é esse amor eros, não é esse amor que te cutuca, pelo contrário. É aquele amor que te eleva, é aquele amor que te faz seguir adiante. Eu, realmente, eu percebi que tudo que acontece, por pior que seja, vem acontecer em favor da gente. Eu já tinha concluído o doutorado, eu já estava estabelecido lá na PUC de São Paulo, com a minha carreira acadêmica consolidada e precisando avançar. Eu tinha 39 anos de idade. Meu escritório de advocacia já estabilizado, advogado de terceira geração. Meu avô foi rábula, meu pai é advogado e eu sou advogado. Mas o rábula do meu avô conseguiu formar um filho advogado. E essa foi a grande realização da vida dele. E ele, até o fim da vida, ele ficava me explicando como advogar. Como ele fez com o meu pai, ficava ensinando e falando. E a lição, a maior lição que ele me deu na advocacia, no final das contas, foi uma lição de vida. Ele falava, Ricardo, diante de um problema, 80% é postura. A sua postura resolve o problema por si só. A partir dali, são os critérios materiais, enfim, os procedimentos pelos quais esse problema será solucionado. Mas a primeira missão é a sua postura. A segunda é dimensionar o problema com você mesmo. Porque somos nós que dimensionamos os nossos próprios problemas. Eu sou pai de quatro filhos, tenho quatro crianças. São todos meninos, corintianos, vamos para Tóquio, assistir o Corinthians, ser campeão mundial. Acabar com o Chelsea. É uma pena que não veio o Barcelona. Porque eu queria ver o Chicão dar um tapa na orelha lá do cara do Barcelona. Ao invés do que aconteceu com o Neymar, que levou um tapa na orelha. O nosso último brasileiro a disputar. Mas, enfim. E, por conta das crianças, eu assisti o Harry Potter com eles. E, no Harry Potter, o bicho-papão saía do armário. E o bicho-papão não tinha forma. O bicho-papão era aquilo que a gente tinha medo. Tudo aquilo que a pessoa temia é o que aparecia na figura do bicho-papão. E, assistindo com as crianças e refletindo sobre a vida, até porque eu dou aula de filosofia lá na PUC de São Paulo, junto com o Gabriel. E tem uns insanos que se escrevem na minha matéria. Esses. Eu percebi que, realmente, aquela mensagem do Harry Potter era muito séria. Porque o bicho-papão é aquilo que te assusta. O seu problema é aquilo que te assusta. E você tem que dimensionar o problema e ser maior que o problema. Você tem que reduzir o problema. Mentalmente, dimensionando o problema, é o primeiro passo que se dá, na realidade, para o controle do próprio problema. E, na verdade, era isso que eu vinha colocando no meu exercício profissional e na docência. No exercício profissional, principalmente, eu sou advogado especialista em contencioso estratégico, em contencioso de alta complexidade. E, em razão dessa especialidade, minha família, que é de advogados criminalistas, eu também faço alguns casos criminais. E, nos casos criminais, principalmente, onde a pessoa tem o cerceamento da liberdade ou está na expectativa do cerceamento da liberdade, eu sempre digo para a pessoa, calma, se apega em uma instância superior, a coisa vai melhorar, você tem que acreditar, dimensiona o seu problema, você vai sair daqui melhor ou pior? Você que escolha, que você saia melhor. Inclusive, quando advoguei, fiz o habeas corpus, que, no final, teve provimento e levou para casa, para o regime domiciliar, o juiz Nicolau, era isso que eu falava para ele. Quando ele me chamou, já em grau de segunda instância, ele perguntou, mas, Ricardo, você acha que eu saio? Eu falei, sai. E, por dentro, eu pensava, nem que seja morto, né? Porque morto sai também, né? Sai e sai. Não estou mentindo. Mas, enfim, doutores, na realidade, esse apego, me parece, e esse é meu depoimento, que esse reconhecimento da nossa imperfeição, como o Gabriel colocou, de que nós estamos submetidos a uma instância superior, de que o homem não é Deus, de que o homem não é supra-humano, pela própria definição, é que nos dá a condição de ter a humildade necessária e a clareza suficiente para dimensionar os nossos próprios problemas, entender que eles fazem parte da nossa imperfeição, e de que eles servem para nos levar a uma perfeição. A gente fica bem imaginando, e eu estou falando aqui do Cristo antropológico, não quero, em hipótese nenhuma, em hipótese alguma, incomodar quem quer que seja, mas eu estou falando do culturalismo cristão, sou professor, chefe da cadeira de direito econômico da PUC de São Paulo, onde eu ministro aulas de filosofia do direito, então eu tenho até licença institucional, para falar do meu chefe. Na realidade, eu fico pensando, por que Cristo veio à terra? Veio para salvar a humanidade. E Ele, na minha crença particular, como filho de Deus, e tendo todo o poder sobre o céu e a terra, por que Ele não chegou e resolveu o problema de uma vez? Por que simplesmente Ele não estalou o dedo e resolveu todas as doenças? Por que Ele não estalou o outro dedo e resolveu toda a fome? Por que Ele não estalou pela terceira vez e resolveu toda a aflição? Por que Ele ressuscitou o Lázaro? Eu fico imaginando, será que o Lázaro morreu? Não é? Cadê o Lázaro? Você acha que o Lázaro está vivo, o cara foi ressuscitado por Cristo? Deve estar vivo por aí, caminhando. E o Lázaro, desgraçado, é discreto. Não é verdade? Porque como é que faz? Para quê? Para que isso? Porque, na verdade, Ele não veio para resolver. Ele veio para deixar uma mensagem. Ele veio para ser um guia. Essa, se não é uma verdade espiritual, é pelo menos uma verdade cultural. E ela permeia o pensamento de todos nós. Porque a mensagem espiritual dele, culturalmente entendida, é a mensagem da caridade. E o Ricardo me deu um presente maior ainda quando ele designou a data da minha fala no dia da caridade. Esse é um presente excepcional. porque a caridade, na minha concepção, é expressão cultural dessa manifestação de amor, dessa manifestação espiritual. Querendo ou não, culturalmente falando, você se remete ao Cristo, para aqueles que entendem o Cristo caridoso, agindo com caridade, acreditando nele ou desacreditando. Tanto faz. Pouco importa. São os caminhos que remetem àquela mensagem. são os caminhos que remetem àquele guia. Essa me parece que seja a grande verdade. E ele veio para quê? Para deixar uma mensagem. Para deixar uma lição. Essa lição, essa mensagem, a caridade, me parece que realmente seja a salvação. E nesse mundo absolutamente congestionado, nesse mundo perturbado, nesse mundo com uma concorrência imensa, com uma competitividade enorme, com esse materialismo prevalecente e angustiante. Só na caridade, só naquela felicidade, naquele amor ágape, que você encontra a paz de espírito. Me parece que seja essa a realidade. Quando a gente se interna, não é? No nosso próprio íntimo, quando nós nos internamos na nossa própria caridade, quando nós nos tocamos e nos sentimos algo que faz parte de um todo muito superior e algo que faz parte desse planejamento superior, me parece que faz dar a sensação de se sentir efetivamente membro, partícipe, não é? Um átomo de uma coisa muito maior e uma coisa divina que dá satisfação plena para cada um de nós. E não é uma situação individual, minha com essa instância superior, minha com Deus. Eu, pessoalmente, digo a vocês que não me sinto no nível moral, espiritual de ter uma relação direta com Deus. Não me acho capaz disso. Já tentei conversar com ele, eu falo e nunca tive a resposta. Nunca aconteceu como aconteceu com o Moisés, apareceu lá uma labareda de fogo, tira o sapato que é solo sagrado, ô meu Deus, que bom que o senhor está aqui, eu senti a presença de Deus no Romarinho, é verdade, quando a gente marcou aquele gol no Boca, aquilo foi Deus. A mão de Deus guiou o pé do Romarinho e a bola entrou e a minha família toda vai para o Japão. Eu queria muito ir para o Japão. Nós vamos para o Japão. E com Deus ou sem Deus e tapa na orelha da gueira do Chelsea para devolver o que fizeram no Neymar. Mas enfim, essas coisas a gente não encontra. Mas nós encontramos o próximo. E o Papa tem uma encíclica chamada Deus Caristas Est que fala que o amor ao próximo é a versão natural do amor a Deus. E é na realidade isso. Quando realmente eu toco no meu próximo, quando realmente eu sinto o meu próximo, quando realmente eu percebo o meu próximo, quando eu vejo aqui uma amiga tão querida como a Tânia, eu olho para ela e sinto toda aquela fraternidade ágape, eu realmente me coloco, me sinto próximo de Deus e me sinto plenamente satisfeito. me parece que quando a gente ama o próximo, quando a gente tem contato ao próximo, é aquela conexão através do próximo que a gente faz realmente com Deus. E isso dá uma plenitude, uma paz de espírito necessária para a gente poder prosseguir. E essas coisas que eu falo são muito legais, mas será que funcionam? Bom, senhores, já naqueles 39 anos, eu tenho alguns amigos aqui presentes, foram testemunhas presenciais porque me ajudaram fisicamente, porque alguns chegaram a empurrar a cadeira de rodas, eu no auge, mas voando baixo, com a carreira já consolidada e totalmente direcionada, eu senti uma dor nas costas, fui no Fleury achando que era hérnia de disco porque eu tenho sobrepeso, a minha esposa, eu falei, o que você acha, isso é um pão? Ela falou, não, um panetone. Eu falei, pô, sacanagem, mas tudo bem. Mas é gostoso, é fofinho, obrigado e tal. Mas enfim, eu achei, eu fui lá no Fleury fazer uma ressonância magnética achando que era hérnia de disco por conta do sobrepeso e eu tive um diagnóstico de leucemia. Fui para o, era um coágulo de sangue, localizado na vértebra e em vez dele ir para a medula e me matar silenciosamente, ele inverteu a direção, foi para a vértebra, estourou a vértebra e eu senti uma dor desgraçada, eu estava com a espinha vertebral quebrada. peguei, a médica da ressonância interrompeu o exame e falou, para, para procurar um oncologista. E fui, tive aquele socorro de emergência. Naquele socorro de emergência, a médica já pegou o laudo do Fleury, eu falei, eu li, virou para a minha esposa e falou, olha, você vai se acostumando com a ideia, eu acho minha esposa linda, eu falei, nossa, ficar uma gatona aí e tal, livre, foi, era só o que eu pensava e, você vai se acostumando, deu, mas, doutora, é, 90 dias, 2%, meu filho, caçula, 15 dias, Tutu, Mateus, 2 anos de idade, Léo, 9 anos, 8, Rodrigo, 12 anos, esse era o quadro. E aí, realmente, não é, eu fui consultar com o médico, o doutor Busaide, e ele me falou, Ricardo, você estourou todos os limites, todos os limites do estresse profissional, não é, você acelerou demais, o motor estourou, e você está com esse troço, e agora a gente precisa tratar. Mas o que o senhor acha? Eu não acho que seja o que essa mulher falou, não é, e realmente, eu fiquei pensando, falei, mas como, será que ela é Deus? Não é, será que ela pode, dar um diagnóstico desse? Será que ela é dona do meu destino? Será que ela que conduz os meus próprios passos? Mas que mulher desgraçada! Eu fiquei com ódio dela! Eu falei, filha da mãe! Que mulherzinha! Aí o doutor Busaide, é, é, dá para falar que ela estava errada? Não! Então, porra, então estou, estou lascado, não, calma, calma, vamos ver, vamos ver, vamos ver, me mandou para a doutoriana, doutoriana é quem trata do Giannichini, só de galã, o pão e o panetone, eu falei, porra, doutoriana, muito obrigado, ela falou, não, não, vocês são os mais preferidos, e você é mais simpático, Ricardo, ela sabia, eu sabia que em algum quesito, eu superava o Giannichini, né, mas, a gente foi lá, eu fui lá com a doutoriana, e ela me tratou, a, a Tânia, nesses dias, ela chegou a me visitar, levou um filme do MacGyver, para eu assistir, falei, Tânia, MacGyver, é, ele faz de tudo, se inspira aí nele, lembra, linda? Não é, a série do MacGyver, assisti inteirinha, inteirinha a série do MacGyver, mas, enfim, não é, foram, eu fui direto para o setor de oncologia, lá no sexto andar do Sírio-Libanês, e, na mesma época, estava sendo internado, o, o vice-presidente da República, José de Alencar, e a impotência que eu sentia, eu percebi claramente, até na própria presidência da República, que não adiantava, você ter todos e quaisquer recursos, não adiantava sequer ser presidente da República, porque aquela situação se subjugava a qualquer um, subjugava a mim, subjugava a ele, subjugava a todos, não existia situação mais democrática. lá no Sírio-Libanês, quando a gente fica, a noite, porque a gente fica tenso dentro do quarto, a gente tem que dar uma voltinha, e os médicos liberam para você dar uma voltinha no corredor, e tem um átrio no elevador, que tem uns sofazinhos, então, quando termina a hora de visita, vai todo mundo lá no átrio, e a gente fica sentado, então, o pessoal lá, todo estourado, sentado, conversando, e aí, e o médico, vai morrer, vai viver, aí um some, e aí, teve alta, não, morreu, putz, o próximo somos nós, não é? Pelo amor de Deus, aí tal, mas enfim, tocando o barco, tocando o barco, e a gente se conversando lá, mas, os meus filhos chegaram para me visitar, e eu não podia falar para os meus filhos não irem, porque eu queria ficar o máximo de tempo possível com eles, porque eu estava esperando os tais 90 dias, falar, como é que eu faço? poupo meus filhos e fico longe dos meus filhos, não poupo meus filhos e fico próximo aos meus filhos, vou trazer meus filhos, vieram os quatro, Tutuzinho, Mateus, Léo, o, na realidade, quando isso aconteceu, principalmente os mais velhos, eles tinham percepção do que estava ocorrendo, e eles estavam lá no setor de oncologia, e criança é fogo, sabe tudo, impressionante, e eu não tinha o que fazer, a única coisa que eu tinha que fazer, era harmonizar, abrir o armário, enxergar o bicho papão, e dimensionar o problema, e foi justamente o que eu fiz, abri o armário, chamei meus filhos, e falei, papai está bem, não tem problema, levantei da cama, e todo dia, a partir daquele dia, comecei a agradecer a Deus pela doença, todo dia, agradecendo, se Deus é amor, se Deus é caridade, se Deus é piedade, não é possível, que aquela situação, não reverta, nesses três valores, nessas três preciosidades, nesses tesouros, então, eu fiquei pensando, e falei, não, eu estou bem, eu estou bem, e agora, cada homem tem sua lenda, cada homem tem seu desafio, cada homem é senhor, dos seus próprios passos, eu não posso controlar a situação, mas eu posso controlar, a minha dignidade, eu queria trocar, com preso, da, no cárcere, mais infecto, eu queria trocar, com um viciado, da cracolândia, eu queria trocar, com qualquer um, para poder ver, os meus filhos, crescerem, mas, eu não podia, mas, eu podia, controlar, a minha dignidade, que controlei, levantei da cama, assumi o meu problema, lembrei do que eu falava, para as pessoas, no cárcere, e decidi, sair melhor, do que, eu entrei, e que se dane o resultado, que se exploda o resultado, que eu quero que aquela médica, vá para o inferno, ela sim, não é, mas se eu tiver que ir, eu vou logo, negociar com São Pedro, eu ficava imaginando, falando, oh meu, e a chave, e o devido processo legal, por que eu não tenho isonomia, num apartamento bacana aí, qual é a minha morada, não é, esse negócio esquisito, tem a chave, sem julgamento prévio, devido ao processo legal, como é que a gente vai fazer, na realidade, quando eu saí da cama, assumi o meu problema, harmonizei, eu estabilizei, e no que eu me estabilizei, eu estabilizei, minhas quatro crianças, eu percebi claramente, que a estabilização, essa harmonização, que eu tive essa intuição, que eu acho que foi divina, foi o meu anjo da guarda, que suspirou, que me deu essa oportunidade, que me deu esse conselho, foi aquilo absolutamente necessário, seja para a minha cura, seja para o equilíbrio emocional, meu, da minha esposa, e das minhas crianças, todos ficaram absolutamente equilibrados, tudo aconteceu, com uma relativa harmonia, tudo passava bem, e tudo acontecia bem, e todos os dias, eu agradecia pela doença, agradecia pelo desafio, agradecia pela situação, de quase morte, agradecia pela minha lenda, e agradecia pela minha superação, uma coisa eu sabia, que ia sair de lá, superando, superando fosse, através da morte, superando fosse, através da vida, porque eu ia sair melhor, ou para uma melhor, eu estava louco, para questionar, das chaves com São Pedro, para que ele apresentasse, os títulos, e as coisas ocorressem, já não me importava, mais o resultado, o que me importava, é a consciência, de superar, a consciência, de estabilizar, a consciência, de harmonizar, para vocês terem uma ideia, lá na época de São Paulo, me falaram, Ricardo, tem um seguro de vida coletivo, que é o auxílio funeral, fui lá correndo, e fiz o auxílio funeral, comprei o jazigo, deixei tudo pronto, o seguro de vida, parcelado, eu paguei as parcelas, e deixei um post-it para a esposa, olha, prescrição anual, sabe, para os caras não pagam, os caras não chegam lá, está faltando uma parcela em atraso, esse tipo de coisa, o meu carro estava financiado, vendi o carro, enfim, comecei a tomar todas as atitudes, preparando, o meu óbito, e estabilizado, harmonizado, sabendo, da minha lenda, do meu desafio, e de que eu era senhor, dos meus próprios passos, porque senhor da minha dignidade, e sempre agradecendo a Deus, felizmente, os 90 dias passaram, isso foi em 2006, mas, quando a doutoriana chegou e falou, Ricardo, passado o protocolo, o protocolo de câncer funciona assim, primeiro ano, 50%, segundo ano, 20%, terceiro ano, 10%, quarto ano, 5%, quinto ano, você está em alta. Quando passou o segundo ano, que foi nos 20%, ela falou, Ricardo, esquece, esquece de a era. Eu falei, nossa, já estou livre. Nessa oportunidade, eu comecei a sentir umas dores na perna, e realmente, a radioterapia, a quimioterapia, e o corticóide, o mix desse tratamento, me deu uma necrose bilateral na cabeça do fêmur. E por conta da necrose bilateral na cabeça do fêmur, eu perdi o movimento das pernas, eu andava de muleta, e andava de cadeira de rodas. Me negava a cadeira de rodas, porque eu não aceitava, acreditava que ia superar, e andava na maioria do tempo de muleta, mas sempre com a cadeira de rodas à disposição, e quando eu estava cansado, na cadeira de rodas. A perspectiva da cadeira de rodas é uma perspectiva que você olha para o peito das pessoas, você não olha nos olhos das pessoas. A primeira vez que eu peguei o aeroporto de Congonhas, com a cadeira de rodas, a sensação é que todos olhavam para mim. Porque nesse inter, nesse meio tempo, eu defendi minha trívida e docência, eu não deixei um dia de ir ao meu escritório, eu não deixei de trabalhar, eu não deixei de sustentar, naturalmente, no Supremo e no Superior Tribunal de Justiça, eu agia normalmente, porque eu falava para os meus filhos que tudo estava bem, e não podia faltar com a palavra para eles. Aí veio o problema das pernas. Quando veio o problema das pernas, a doutoriana falou assim para mim, olha, eu fiz uns exames lá, anticoagulante lúptico, tinha uns troços lá, e ela falou, olha, eu não sei se você vai ter um dia indicação de operar. Então vamos, né? Vamos, vamos embora. E ali, doutores, eu percebi, senhores, eu percebi claramente, o que me mantinha em pé, não eram minhas pernas, o que me mantinha em pé, era a minha dignidade. É essa, é essa dignidade, é essa consciência do próprio valor, não é? Essa consciência kantiana mesmo, de que o homem não tem preço, de que o homem tem dignidade, é que mantém nós em pé. É por conta disso, e ficou muito claro para mim, que realmente a dignidade, nós todos somos do direito aqui, enquanto o valor humano, é um valor até superior à vida. Porque realmente a vida, ela não pertence a nós, a vida pertence ao universo, pertence à assistência superior, que dá, que tira, que arranca, que coloca, mas a nossa dignidade, pertence a nós. E para mim, a dignidade é a secularização jurídica da alma, não é? A dignidade é a versão laica, a versão antropológica da alma. Quando o Gabriel fala, tudo vale a pena, quando a alma não é pequena, o Gabriel tem razão, porque no final das contas, o que parece, o que o Fernando Pessoa quis dizer, quis dizer, tudo vale a pena, quando se tem dignidade, quando a situação é enfrentada, com dignidade. É essa dignidade, que faz o homem avançar, é essa dignidade, que faz o homem emergir, é essa dignidade, que nos torna, senhores dos nossos próprios passos, senhores dos nossos destinos, e aptos a enfrentar, cada uma das lendas, que Deus coloca no nosso caminho. E o que eu posso falar para vocês, não é? Eu, não sei se sair melhor, não é? Pretendo ter saído melhor, mas, uma coisa, é certa, uma coisa, eu tenho certeza, absoluta, nós somos senhores, nos nossos passos. Basta haver, estabilidade, harmonia, e dignidade. Muito obrigado, senhores. senhoras e senhores, nós convidamos a doutora Tânia Mara Arruali, assessora da Corregedoria, para promover a entrega de uma lembrança ao doutor Ricardo Saeg, como agradecimento do Poder Judiciário. Para promover o encerramento desses impôs, anunciamos a palavra do excelentíssimo doutor Ricardo Skaff. Perguntas antes então do encerramento, alguém da plateia gostaria de fazer alguma pergunta para o nosso palestrante, doutor Ricardo Saeg? Então, agora sim, com a palavra, para o encerramento, doutor Ricardo Skaff. Bom dia a todos, queria agradecer a presença de todos, dizer que o projeto Aproximar é um projeto que está sendo feito em conjunção da presidência, do Corregedor, do CETRA, da Escola Paulista da Magistratura e da SAS. Isso é um grande projeto que, como os senhores já sabem, é um projeto tanto do presidente quanto do Corregedor, de, nesse bienio, aproveitar ao máximo de fazer todas as palestras em benefício dos servidores públicos. Então, queria agradecer a presença de todos, agradecer o depoimento do doutor Ricardo Saeg, que nos emocionou, que ele demonstrou, através de uma própria dificuldade, ele conseguiu se desenvolver, sarar e demonstrar com a leveza que o doutor deputado Gabriel Chalito nos brindou hoje, que é possível, através de um drama, a pessoa crescer. Isso serve de lição para nós. E falar para os senhores que todas as sugestões são bem-vindas, inclusive de palestras. Os senhores já conhecem todas as redes sociais que a Corregedoria nos permite. E agradecer também a toda a equipe, porque isso foi graças ao apoio do CAUI, da Maica. A Maica, sempre incansável, ela faz de tudo para que esses eventos se tornem uma grande realidade. assessoria de imprensa do tribunal, os juízes e assessores, doutora Fernanda, doutora Tânia, doutora Maria de Fátima, doutor Benac, e toda a assessoria, o Sávio, para que isso se tornasse uma grande realidade no Tribunal de Justiça. E dizer para os senhores que o projeto vai continuar. É um projeto que vai até o final da gestão do doutor Danine, do doutor Ivan. E agradecer a presença de todos. Obrigado. 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 E aí